O PHM Atlântico chega ao Brasil O PHM Atlântico, conhecido como HMS Ocean na Marinha Real Britânica, foi construído em meados dos anos 90. Comissionado em setembro de 1998, operou a partir da base naval de Davenport, em Plymouth. No seu histórico de serviço, constam operações navais em apoio a ações humanitárias no Kosovo e na América Central. O navio já foi discutido neste canal, para saber mais é só clicar no link na descrição deste vídeo ou no card que aparece logo acima do vídeo. A assinatura do contrato entre o Brasil e o Reino Unido para aquisição do HMS Ocean ocorreu em 19 de fevereiro de 2018. Em 1º de agosto de 2018, o PHM Atlântico iniciou sua viagem com destina ao seu porto-sede, no Rio de Janeiro, com escala em Lisboa, em Portugal. Cerca de mil pessoas foram ao primeiro distrito naval na região central do Rio de Janeiro, acompanhar a chegada do porta-helicópteros multipropósito Atlântico, neste sábado, dia 25. O navio, com quase 204 metros de comprimento e 22 mil toneladas, será o principal da esquadra brasileira. A maioria do público presente era formada por familiares dos 303 militares a bordo da embarcação, que passaram por um treinamento de cerca de cinco meses, entre fevereiro e junho deste ano, absorvendo experiências e informações técnicas a respeito do navio, realizando cursos ministrados pela Royal Navy e pelos fabricantes dos equipamentos de bordo, bem como acompanhando as manutenções que proporcionaram o recebimento do PHM Atlântico em plenas condições operacionais. O maior diferencial desse porta-helicópteros adquirido da Royal Navy, por cerca de 84 milhões de euros, é o radar 3D Artisan, que aumentará a capacidade operacional da marinha. O equipamento, cujos detalhes de funcionamento são confidenciais, é capaz de rastrear e vigiar mais de 900 alvos simultaneamente. O PHM Atlântico tem capacidade para operar em seu convés de voo até sete aeronaves, além de transportar até 12 aeronaves em seu hangar, podendo utilizar todos os tipos de helicópteros pertencentes aos esquadrões da Marinha do Brasil. O navio, de acordo com a Armada, tem ainda capacidade de transportar até 800 militares como tropa e projetá-los por meio de movimento ele transportado ou por meio de lanchas de desembarque. O navio somará à Marinha do Brasil importantes capacidades anfíbias e de operações navais com helicópteros embarcados para a manutenção da segurança do Atlântico Sul e a defesa dos interesses marítimos do país em qualquer parte do planeta.